Fala galera Henrique na área e hoje o dia vai ser épico mano, a gente tá indo pra uma corrida de dom rio mano, vai ser muito louco, não vai ser muito louco mano? Eu não acredito que você fez isso. Você tá pronto pra corrida, a corrida profissional, com as nossas bikes profissionais? Mano, mas você é louco, os bikes são muito profissionais. Bikes profissionais! As bikes profissionais na corrida profissional e a gente vai tentar correr contra o profissional, né mano? É, porque nós não é profissional só, né? Não, se os caras é profissional demais, você é louco mano, profissional, vamos lá, vamos lá, é isso aí. Bora, 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 bora! E chegando agora na cidade de Atibaia, que tem um gosto diferenciado por morangos, eu morango Atibaia. A gente já começou a descer a pista do campeonato, que dessa vez foi de Dom Rio Urbano, e que era numa pista bem curta também, então não podia errar e qualquer erro ali já ia contar muito, porque é uma pista rápida, os tempos são bem apertados também. Nossa, não dá para mirar, velho. Mano, é o que os caras estão falando. Não dá para saber onde que é. Aqui ó, por dentro da pedra, tá ligado? Nossa! Parou, freou, 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 parou, 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 parou. Parou? Parou. Parou. Aí, pode ir, pode ir. Pode ir. Ai. Suave? E o Siricado já começou a primeira descida bem, bem de encontro com o barranque e a escada. E ele ficou com a perna doendo depois disso, mas ele estava bem para correr, então tranquilo. Então a gente continuou descendo ali o finalzinho para terminar a pista e depois continuar com os treinos. E essa é a pista. Nossa, quase que eu bati na árvore, isso sim. Meu. Eu errei todos os caminhos possíveis, mano. Eu não sabia a ideia do caminho que eu estava seguindo. Merda. É, mano, eu mal tinha treinado e não tinha muito tempo a mais para treinar, então eu peguei minha bike e fui rapidão no carro pedalando com o pneu furado. E no carro eu peguei uma câmera de ar do site do Pedalocos, mano. No site do Pedalocos tem tudo o que a gente precisa. Bikes, quadros, parafuso, para-abraçadeira, de quadro, de aço, zincado. É lá no site do Pedalocos, mano. E eu nem vou te falar onde que está, hein, cara, velho. Nossa. Esse anúncio ficou da hora, na moral. Nossa, eu iria no site só por causa disso, mano. Mas então agora voltando para a corrida. Eu peguei a câmera e corri para trocar ela logo para eu poder treinar. Vamos lá, câmera. Câmera remendada com pit stop suricate. O suricate mal treinou até agora, então essa aqui é a última descida que nós temos que botar para valer de verdade. Vamos. Ah, caralho, foi por cima. Boa. Nossa, me perdi de onde que era a entrada. Eu não acredito, galera. Além de eu descer mal, o meu capacete do patinho ainda caiu, velho. Eu não acredito. No vídeo deu para ver a hora que caiu, tá ligado? Mas eu procurei depois, mano. E eu não achei o capacetinho do meu pato. Tinha a hélice também no capacete, mano. Mas, mano... E como que eu ia descer sem o capacete do meu pato agora, mano? Aí, cara. Eu já faço o óleo. Então, acabou os treinos. Então, já não tinha mais como a gente treinar, descer a pista e tal. E a gente já começou ali a assistir como que estava a descida oficial dos caras e começar a se preparar, porque depois a gente já ia descer também. E aí, cara. E aí, mano. Os caras são profissionais, né, velho? Os caras não é não. E aí, mano. Os caras são profissionais, né, velho? Com certeza. Mano, os caras são muito profissionais. É, nossa senhora. Isso é louco, velho. Corrida profissional. Mano, é corrida profissional, cara. De astro. Eu não acredito, mano. Bem ruim, não. Cala a sua boca, mano. Eu sou pior, velho. Ok, descida oficial agora. Vai, sem treinar muito. Então, vai no... Vai lá, vai. Vai, 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 vai. Tá, demorou errado aqui, né, então. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. E depois dessa descida que eu pareci um velho ranzinza reclamando a cada erro que eu fazia na pista, é que eu já sabia mesmo que eu não ia pegar pódio depois de tanto erro. Porque, na verdade, eu até desci rápido. Porém, descer rápido já não é suficiente na categoria que eu tava correndo. Porque tem bastante cara bom. Mas tranquilo, então a gente continuou lá na espera pra ver o resultado final. E aí, mano. Terminando a corrida aqui, já desceu todo mundo. Leu, o Suriká, já desceu. Mas aí, você desceu bem, mano? É que não. Mano, é a pior corrida que a gente correu. Nós foi muito mal, mano. É incrível, foi incrível. Foi incrível de tão ruim. Exato, mano. O Suriká foi muito engraçado. A primeira vez que ele pulou foi oficial. E ele quase atropelou uma outra. Foi da hora, foi da hora. Vai, Suri, vai, Suri. Boa, boa, boa. Boa. Vai, Suri. Vai, 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 vai. E aí? E agora com uma cena muito romântica, a gente está descendo para o pódio. Se parar, eu vou dar uma rodada atrás, hein? Se parar, eu dou uma rodada. Aí, se liga. Mano, eu fui, desci tão bem. Olha só, ganhei um troféu. Dois, três, quatro, vinte. Ganhei duas sacolas de troféu de tão bem que eu desci, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Obrigado, velho. Parabéns, velho. Bom, eu acabei ficando em sexto lugar na sub-30. E é bem triste ficar em sexto, cara. Porque sexto é um quase, tá ligado? Então, foi quase lá. Eu preferia ter sido ult. Mas, brincadeira, a corrida foi bem da hora. Tirando o fato que meu passo não tem mais capacete dele. E, geral, voltou vivo. Então, está tudo certo. Temos um morto aqui. E o outro morto dirigindo, mano. Por que a gente deixou de dirigir, mano? Olha aí o morto. Ah, é. Ah, que bosta, hein, mano. Amor, ó. Como que liga esse negócio? Olá, pessoas. Meu nome é Pato. Caso achem meu capacete, por favor, me devolvam. Eu controlava a bike e o mano com o capacete. Aliás, é por isso que o vídeo atrasou. Sou eu que edito o vídeo também. A propósito, deixa o like aí no vídeo para fortale... Ah, caramba, meu irmão está vindo, meu irmão. Fudeu, fudeu.